Vamos agora para essa notícia aqui, uma operação do 2º Batalhão de Polícia Militar em todas as cidades do Norte Pioneiro. E você vai saber um pouquinho mais sobre isso a partir de agora no NPTV Notícias. A Operação Natal completa uma semana no Norte Pioneiro e é visível a presença de equipes militares reforçando o policiamento nos principais locais de circulação de pessoas e locais de risco. Tal operação vem empreender esforços para prevenir e coibir a prática de ações delituosas, visando proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população no Norte Pioneiro Paranaense, no período de compras e festas natalinas. Simultaneamente, o 2º Batalhão de Polícia Militar realiza a Operação Condomínio, que busca estabelecer condições básicas para a execução de ações policiais de caráter preventivo e repressivo, em pontos críticos pré-estabelecidos na fiscalização urbana, realizando abordagem em veículos, estabelecimentos comerciais e pessoas, objetivando maximizar a sensação de segurança. O comandante interino do 2º Batalhão, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, enfatiza que a unidade está preocupada com as ações delituosas nas cidades de sua responsabilidade territorial e sente a necessidade da aplicação de um policiamento mais eficiente e atuante com o propósito de garantir a preservação da ordem pública.